Música Música Obrigada, Música Chupa, Cauê Escreve Nulo, vamos trabalhar Aê galera, estão sabendo de mim, que eu sei né Agora estou na balada tomando vários fris Vim aqui para cuidar dela Não, eu não estou nem bebendo Escreve do amor com o ventaleiro Olha no chão Não, caralho Não precisa ter dizer que eu sou muito fã dessa pessoa Olha pessoal, olha... Porra, e o polano existe de verdade Vai, moleque, eu aprendi uma bolsa Louve uma bolsa, louve uma bolsa Que quer? Louve uma bolsa Muito amor também com os cocos E coelho Mas você está sempre desarrumado Essa é a questão Cara, olha o terror Fala no grupo e fala no grupo errado Eu falo errado, eu é isso mesmo Eu sou desvelado Eu vi um problema O Bruno acabou de me agredir Aqui, ele me deu uma cotovelada Eu vou processar ele Quando eu tinha esclarecido logo Eu vim de casa na coelha e ele me bateu O professor aqui E eu falei que ia te processar Eu bateu Eu vou processar, você é rico Você é rico, caralho Esse aqui é o Magal socializando na festa dos amigos Na verneque um beijo Sério Eu sou muito fã dela Aqui, olha aqui que está me encochando Ah, não sou mãe Vai, pode Vai gostosa Olha só Olha só Ele é menor que eu Ele é menor Você bate no meu rosto Você é muito pequeno Agora um step do amor com o dono da festa Presta atenção no mesmo tempo Dono da festa Pequeno, esse crente Oi Estraga chorar Fizeram Chorei, não lembrou? Chorou, tomou branca, punha na cara Vai estar aqui Eu saí da festa do Muca E sabe qual foi o ponto ápice da minha noite? A Nive brigou com o Bruno dentro do carro Que mentira! Brigaram Na verdade é mentira, eles nunca brigam Eu só queria causar uma treta, mas nem isso eu consegui Você está querendo só atualizar o seu treta news, né? Você que é a dona do treta news, né? Talvez eu tenha um blog famoso aí Que fica falando mal de outros famosos, mas não é Amiga, eu sabia que você tinha a cara do YouTube! Já pensou se as pessoas acreditam? Na verdade a Nive está tentando matar eu e o Bruno Ô Bruno, se manifesta aí, acorda ou caralho? Amiga, era um semáforo de pedestre Era um semáforo de pedestre, não tinha pedestre Não tem pedestre A Nive está querendo falar que era um semáforo de pedestre, porém não era É, não tem cruzamento, era só um semáforo Aqui ó, olha o semáforo, era um semáforo de pedestre O meu sonho É, eles... deixa ela contar, ela faz o teste dela Ah, para com isso cara O snap não leva a nada não O meu sonho pessoal É um semáforo de pedestre, é um semáforo que só passa pedestre Olha a Nive tem que explicar pro Bruno que não sabe o que é um semáforo de pedestre Na rua Você está entendendo? Era um semáforo só pra um pedestre atravessar Não para carro passar Tem um cruzamento Não tem um biscoito Tá me irritando